Mano, que farmada de KDA, rapaz Menos eu Que farmada de KDA Você não conseguiu, Ezinha? Não, eu entrei em over, né? Ah, é verdade, é verdade Eu consegui ainda ganhar um trocado aqui, viu? Eu consegui ganhar um trocado Hoje foi tortão pra esquerda, rapaziada Só o lado esquerdo ganhou Nossa, o Shev, se ele tivesse acordado, hein? De madrugada para acompanhar os jogos O Shev estaria vivendo um sonho agora Mas eu te falei, né, Ezinha? Eu falei, cola amanhã lá no programa Ele, pô, amanhã você acha que horas? Eu falei uma hora, ele falou de madrugada não dá pra mim O Shev viver num sonho infinito aí Vou botar os games na tela aqui, rapaziada Só pra galera aí, pra gente passar as previsões Muitos games aí que não vão valer nada Na verdade Na verdade, acho que Só um jogo vai valer alguma coisa Olha aqui Rapaziada, amanhã vai ser o dia do showmatch, tá? Amanhã vai ser o dia do showmatch Vamos vir aqui, Ezinha Pense em assuntos aleatórios pra gente conversar Porque amanhã a gente vai conversar bastante Primeiro jogo não vale nada Segundo jogo não vale nada Mano, rapaz Eu posso falar uma coisa, rapaziada? Por favor Vão nas redes sociais aí dos jogadores de vocês E tenta fazer um pedido pra eles virem aí com um draft Um pouquinho mais acelerado, família Porque a gente ficar assistindo jogos de uma hora Que não valem nada É muito triste, velho Não sei se vocês sentem isso, velho Imagina Flamengo e Fúria amanhã Não vale nada pra nenhum dos dois times Os caras vêm de Victor contra Azir no mid 55 minutos de jogo Pra não valer nada Aí é pra se fuder Aí é pra se fuder, tá ligado? Cruzeiro e Kabum Não vale nada Rensga e Laude Não vale nada Redvorax Vale a segunda vaga do campeonato E NTZ e PEN Não vale nada Então quatro jogos que não vale nada, mano Se durar uma hora esses games vai ser paia Vai ser paia Se durar uma hora os games que não vale nada Mas Redvorax vai ser legal, hein, velho Vai ser legal Palpite, Ezinha Quem passa direto pra semifinal Vorax, 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 Vorax Vorax, tá confiante na Vorax Por que eles estão Redside Ou por que a Red tá trolando infinito? É, e o Zika foi forte demais, mano